Hoje vamos falar de uma lei que poucos conhecem, mas muitos vivem praticando, porém de forma não muito produtiva. Estamos sujeitos a determinadas leis mesmo não as conhecendo. A lei da atração, por exemplo, diz que tudo que existe é energia e tudo que tem energia tem atração, ou seja, tudo que está entrando em nossa vida é porque de alguma forma estamos atraindo, quer seja em termos positivos ou negativos. Mas o que eu quero que você coloque sua atenção hoje é na lei da comparação. Ela traz grandes benefícios se for aplicada de maneira correta. Pense na sala da sua casa. Ela é pequena ou grande? Para responder você tem que compará-la com outras salas, não é mesmo? Pense sobre seu salário. O valor que você ganha é muito ou pouco? E para responder você também precisa comparar com outros números. Mas a verdade é que ele não é grande nem pequeno. Só passa a ser muito ou pouco quando você usa a lei da comparação e o compara com outros salários. Nada é bom ou ruim. As coisas apenas são como são. Mas quando fazemos uma comparação, a diferença existente entre a situação comparada pode levar à insatisfação. Por isso, não devemos nos comparar a outras pessoas. A única comparação lógica a ser feita é apenas consigo mesmo. Porque a diferença encontrada vai te mostrar verdadeiramente se você está evoluindo ou regredindo. E geralmente a diferença é muito satisfatória. E podemos usar essa mesma lei para resolver problemas de forma sábia. Basta você imaginar o que de pior poderia acontecer e comparar com o que está acontecendo agora. Verá que existe muita coisa pior do que isso. Dessa forma você se fortalece e passa a ter uma nova perspectiva voltada para a solução. Portanto, compare quem você é a quem você deseja ser. Se houver uma diferença, é sinal que você está indo no caminho certo. Porque enquanto estivermos nesse plano, estaremos em processo de melhoria contínua e evoluindo.